Os Golden Retrievers são uma das raças de cães mais populares e amadas em todo o mundo. E não é difícil entender porquê. Esses cães calorosamente amigáveis, inteligentes e leais, conquistam corações com seus pelos dourados e personalidades encantadoras. Neste texto, exploraremos a história, características distintivas, cuidados e personalidade dessa raça fascinante. Você está no canal Meu Mundo é Petty e é muito bem-vindo. Somos um canal pequeno e estamos no começo da nossa jornada. Queremos muito que você faça parte dela. Para isso, só pedimos que você se inscreva no canal e deixe um like. Obrigado. A história dos Golden Retrievers remonta à Grã-Bretanha do século XIX. O fundador da raça, Sir Dudley Marjorie Banks, mais tarde conhecido como Lord Tweedmouth, buscava criar um cão de busca e recuperação talentoso para auxiliar caçadores na Escócia. Ele cruzou um Yellow Retriever com um Tweedwater Spaniel, e os descendentes dessa união deram origem aos primeiros Golden Retrievers. A raça logo ganhou popularidade, não apenas como cães de caça habilidosos, mas também como animais de estimação afetuosos. Os Golden Retrievers são cães de tamanho médio a grande, com pelos densos e pontuais em tons dourados. Sua expressão facial é suave e inteligente, enquanto seus olhos escuros transmitem uma doçura inconfundível. Conhecidos por sua natureza gentil e amigável, os Golden Retrievers são verdadeiros cães de família. Sua disposição e inteligência facilitaram o treinamento, tornando-os ideais para uma variedade de funções, desde cães de terapia até cães de busca e salvamento. Eles adoram a companhia humana e são especialmente pacientes com crianças, fazendo ótimos companheiros para famílias. Atualmente é uma das raças mais utilizadas como cães-guias para pessoas cegas. Outras raças utilizadas nesta atividade são o labrador e o pastor alemão. Originalmente criados como cães de busca e recuperação, os Golden Retrievers têm uma paixão natural pela água e frequentemente gostam de brincar em lagos ou rios. Sua disposição e inteligência os tornam diferenciados em diversas atividades, como obediência, agilidade e até mesmo trabalhos de terapia. Além disso, sua natureza amorosa faz deles ótimos animais de estimação para pessoas de todas as idades. Os Golden Retrievers conquistaram seu lugar como uma das raças de cães mais adoradas em todo o mundo. Sua combinação única de inteligência, lealdade e gentileza faz deles não apenas excelentes cães de trabalho, mas também membros de família devotados. Sejam companheiros brincalhões, cães de terapia, compassivos ou amigos fiéis de quatro patas, os Golden Retrievers continuam a encantar e iluminar a vida de todos que têm a sorte de compartilhar seu espaço com esses magníficos cães dourados. Como todas as raças de cães, eles têm requisitos específicos que seus tutores precisam atender para garantir que levem uma vida saudável e feliz. Essas necessidades incluem cuidados com alimentação, higiene, exercício físico e atenção médica. Então, é isso, né? Esperamos que você tenha gostado do vídeo. Fizemos com muita dedicação e deu muito trabalho. Por favor, se inscreva no canal e deixe um like pra gente. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Esperamos que você tenha gostado do vídeo. Tchau, 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 tchau.